Está a começar o Sol para Saber. Hoje é o feriado que celebra a libertação da África Austral. Juntamente com isso, Empelá rende homenagem aos heróis da Batalha do Cuito-Quanavale, enquanto missão diplomática cria um debate sobre o governo angolano, pretende tornar o local da Batalha do Cuito-Quanavale um patrimônio cultural da humanidade. Sejam bem-vindos, meus caros panelistas. O que é que vocês têm a dizer? O que é que vocês sabem sobre a Batalha do Cuito-Quanavale? Concordam com essas decisões aqui? Queria começar por cumprimentar o pessoal lá em casa que está nos assistindo. Boa noite. Eu também queria saudar o futuro que a Renata fez. Sim, sim. Só queria também comentar algo sobre a abertura da Renata, que ela acabou por fazer aqui. Queria chamar a atenção aos traficantes de plantão. Por favor, parem de vender. Lhamba estragada é muito barata. Agora a Renata responde. Mas quem ganhou essa luta, esse bilho? Por que essa coisa de patrimonizar? Patrimonizar? Existe? Não sei se isso existe. Patrimonizar. Um verbo novo. Muito obrigado. Estamos aqui para... Não, não. Já quem deve dar a palavra. É a patrimoniar. É a patrimoniar. Luta. Vão entender que nós somos um país de grupo. E isso não espelha boa imagem lá para o estrangeiro. Não, não. Porque você quer patrimonizar... Como é? A patrimoniar. Grupo. Luta. Uma coisa que houve luta ali. E você quer fazer patrimônio. Vamos dizer, Angola lutam. Assim, tá bom. Vamos atrair investimentos estrangeiros para um país que está patro... A patrimoniar. Luta. Eu não acho errado tornar um patrimônio público um local que teve batalha, né? Não acho errado. É para transformar em patrimônio, o que quiserem. Mas agora, patrimônio cultural... Guerra. Um sítio de guerra, patrimônio... Que cultura tem isso? Até hoje. É a cultura. Se mataram muito, hoje ninguém trabalha. Isso é cultura do K2. Vou te golpear. Um sítio que golpearam, então faz parte da cultura. Uma cara. Por que eu disse? Não, mas vou te golpear. Dessa vez já não vou esperar a cultura. Ok. E também ia fazer sentido ser quem fosse o ministro da cultura nesse tempo. Fosse o João Fortunato. Só que já não é. Por quê? Ele nunca foi. Porque tem uma cultura... Não? Não é isso que a cultura está a falar? Sim. Não? Não. Estamos a falar sobre uma batalha muito importante. Essa batalha é muito importante só para o Empelá, sabe? Porque essa batalha tem dois nomes. Os homens da Unita falam batalha da Mavinga. O Empelá fala batalha do Quito Carnaval. Exatamente. E querem transformar em patrimônio. É mesmo só já para ver aquele lado que o Empelá é. Exatamente. Que tem um dia a ser unida, a se tornar poder. Então vai transformar também. Se vai deixar de ser batalha do Quito Carnaval. Vai se tornar batalha da Mavinga. E agora essa cena... Desculpa lá. Essa cena de render homenagem aos heróis. Por que são os heróis da batalha do Quito Carnaval? Porque não é os vilões. Tem também os heróis da Estagiária. Os heróis do BPC também. Heróis do 1º de Agosto. Não, do coisa do 1º de Agosto. Do horário público que ia para o 1º de Agosto. Aquele que está dando boa de confusão. Tem boa de heróis nesse momento. Gosta muito particularizar o herói. É isso que eu vou dizer. Eu não acho certo. Embora o meu colega aqui do Painel acha. Como é que você vai padronizar... Meu colega do Painel é o Ladilson. Ah, o Ladilson. Como está uma gravação vai ficar bonito na imagem também. Como é que você vai padronizar a luta? Padronizar não. Como é que se chama aquilo? Tornar patrimônio. Patrimônio, luta. É na escola de grupo. O que é que vão falar lá nessas coisas? Vão falar lá. Aquele dia te deu uma garrafa. Vou te talhar também aqui. Te meti bem. Vou te porcinar ali. Não sei o que. Isso assim mesmo. Está bom. Está bom. O que está a faltar a esses jovens é guerra. É recruta. Guerra até talvez não. Guerra mesmo. Tem muita paz no país. Já temos a guerra do Kudoro. Por isso é que não reconheceram o meu intro. Nunca fizeram recruta. Não sabem o que é necessário para ser um homem digno e honrado. Mas você é mulher. Você fez aquilo. Como é que diz o nosso hino? O que é que diz o nosso hino? O que é que lutaremos pela paz? Não. A outra parte. Ou o Padre nunca mais esqueceremos? Outra parte. Honramos o passado. Honramos o passado. Eu estava quase a falar amém. Honramos o passado e a nossa história. É isso que o governo quer fazer tornando o local onde se deu a batalha um patrimônio cultural da humanidade entretanto o único problema é primeiro o governo já fez a inscrição mas ainda não entregou o processo adiou propositadamente a entrega do processo porque eles ainda não conseguiram chegar ao local da batalha mas é que é na Ucrânia mas é na manzinha eu não cuido o carro é que também vai ter a inscrição esse esquisito esquisito, né? Mas normalmente também o governo tipo está à espera de uma assinatura está estranho isso parece que é a UNITA ou não já me entende se é o MPLA que quer render a homenagem ou é a UNITA porque o MPLA está à espera da assinatura não é isso está à espera de criar uma comissão tem que ter uma comissão a comissão já existe o governo a comissão não está conseguindo chegar no local não está conseguindo chegar no local falta a comissão que vai criar a comissão que vai chegar no local precisam fazer recruta não, calma se calhar a comissão não sabe ainda que eles são parte da comissão pois alguém tem que dizer eu fiz a comissão e vocês são a comissão e tem que se criar uma comissão para lhes avisar que eles fazem parte da comissão essa é a comissão interministerial da informação a comissão pois aí é que está se calhar esse processo eu sei que está moroso é assim que se diz namoroso greves pelo país professores do ensino superior público médicos, enfermeiros e funcionários do tribunal supremo em greve porque as partes envolvidas não se entendem bem, parece que se adotar do país vai parar essa é a impressão que eu tenho que vai parar só um minuto um minuto por favor eu acho que eu preciso vos alimentar porque os outros comentários estão um pouco fraquinhos então faz favor muito obrigado muito obrigado é o segredo para não ter greve comida não se entende porque não veio comida agora nós já nos entendemos sim bem, eles têm direitos e exigências que precisam ser atendidas mas está muito feio está muito feio por exemplo eu passar no Américo boa vida e não vem nenhum óbito porque os médicos e os enfermeiros estão em greve não tem ninguém a chorar fui lá perguntar está estranho como é aqui no Américo ninguém está a chorar ah não é medo que tem greve como é complicado ninguém morreu assim hoje no Américo não me parece nessa notícia se eu comento nós vamos só comer não senão vou tirar a pipoca olha fazem greve essas formas de falar também é para dar umas vezes fazem-me cair rir um bocadinho ondas de greve essas greves já começaram há muito tempo sim e se realmente elas são ondas e o governo vê a greve não faz lá grande coisa então parece que está a fazer surf nesse momento o governo está a fazer surf de fato porque não sei se vocês lembram os médicos já tinham estado em greve há um tempo atrás já conversaram chegaram a negociar o Ministério da Saúde pediu 90 dias e até agora pelos vistos não foram cumpridos as exigências então os médicos voltaram a entrar em greve agora no dia 21 os professores do ensino superior continuam em greve no sábado foram às ruas fizeram uma manifestação sem resposta também sem efeito no sábado os enfermeiros eles já vão morar a tirar os enfermeiros resolveram também recomeçar a greve e os funcionários do Tribunal Supremo que nós anunciamos a semana passada que tinham a intenção de entrar em greve foram chamados para conversar mas pelos vistos também não surgiu efeito ou seja não está a haver aqui uma comunicação fluida eu disse na semana passada quando eu fui o apresentador aliás é muito bom estar aí que a conversa dos funcionários do Tribunal Supremo com o Lago a direção sei lá o que que convocou a conversa e assim mesmo só não fazem greve vamos sim e está aí eu resumi não adiantava perder em tempo gastar recursos para isso está aí a greve que está acontecendo quantos professores eu acho que não deviam fazer a manifestação ou fazer isso no sábado tem que ser 10 de semana porque no sábado não tem nada os alunos mesmo estão só atilados os alunos da faculdade estão atilados outros já estão de ressaca e tudo mais quanto aos médicos enfermeiros eu já falei do Américo Boa Vida e tudo mais mas os médicos que já estavam em greve foram prolongaram e agora foram ouvidos e prolongaram deram 90 dias e agora tiveram que recorrer epá tem um grupo aí que eles deram um prazo e não voltaram a fazer greve os taxistas se calhar os médicos deveriam ter uma consultoria com os taxistas para saber o que aconteceu de fato para eles não voltarem porque os taxistas não estão a fazer mais greve e não foram atendidos as exigências as paragens continuam fechadas eles continuam sem sítio para estacionar continuam a ser corridos os lotadores e tudo mais mas não estão a fazer mais greve então alguma coisa aconteceu aí médicos procuram os taxistas eles têm alguma coisa para vos contar quem aí nesse grupo mais dá-me da pena são os do Tribunal Supremo são os do Tribunal Supremo estão a lhes avacalhar agora imagina os do Tribunal da Família aqueles do Tribunal exito assim pequeno esses do Tribunal de Comarco como é que dizem os tribunais idos que dão chapada quando você não está dando dinheiro não como é que não você quando fala só do Tribunal Supremo dá-se a ideia que você é um gajo está tudo bem afinal também vão se manifestar porque as gajas estão a correr mal a palavra Supremo tem muita força isso é uma questão muito importante isso é bom contar para o docente também não sei o que é isso mas eu vi o Ladeus a falar gostei da palavra contar para o docente microfone microfone isso é bom contar para o docente para um aspecto se nós mergulhamos um bocadinho naquilo que é a notícia que está em foco ou em voga aproveita a mergulhar já que é uma onda de greve e eu até nem sei nadar professores do ensino superior médicos e enfermeiros e funcionários do tribunal é uma avalanche de funcionário público que está no imbloglio imbloglio substancial que envolve esse aparato greve é um quesito que o governo tem que resolver agora mergulhando novamente nesta situação eu acho que esse fenômeno greve é que deveria ser registrado como patrimônio cultural porque isso é uma cultura do anulano fazer greve sim achas sim porque mesmo o doutor já havia recomendado se não há dinheiro não há não sei o que ou então arranja o dinheiro ou então faça a greve isso é que tem que se criar uma comissão uma comissão para poder ver outra comissão que vai meter a greve escrever a greve lá onde estão escrever que os processos estão a demorar para que isso seja um patrimônio cultural e aqui também onde eu vejo já cortei-te sim por favor não há problema não dá vontade pode lhe cortar sempre o que quiseres capata e eu depois também te corto quando eu tenho que dizer que com essa onda toda de greve antes algo importante para falar calma aí com essa toda onda de greve temos que ver que acontece numa época em que o ministro do interior disse que muitos dos polícias iam voltar para a formação e iam formar mais ainda com as polícias porque está se aproximando as eleições então precisam que os polícias estejam capacitados para atender e com essa onda de greve fica complicado porque não tem polícia para bater todo esse pessoal que está a fazer greve então está a dificultar o trabalho da polícia então recomendo as polícias de plantão se puderem fazer uma greve aí para ver se também são ouvidos eu até ia um pouco mais longe era se calhar essa onda toda de greves o pessoal não está sentido nem achado é porque se calhar não estava a fazer bem é aqui aonde os cotes os palestrantes os colacionais deviam encontrar aqui uma grande oportunidade de negócio ensinar instruir as pessoas como fazer greve estás a ver? como marcar o primeiro passo como seres o primeiro a falar aos teus colegas lá do trabalho sem o chefe se aperceber e te chotar é só você sozinho sim como fazer isto? o problema é que eles vão fazer greve sem fogo estão com o mindset errado estás a ver? ele está a pensar muito quadrado calma estou calmo porque se eles se unirem fazer uma greve única se calhar o apróding da coisa o que? apróding apróding é o que? é mesmo isso que ele parou você está será maior esse nível está mandando se pergunta o que é porque nós estamos aqui temos um nível já foi pra frente está vendo? é muito abrangente nós estamos aqui nós não vamos convocar pessoas aqui que não estão em altura de aguentar esse arcabouço é que é arcabouço arcabouço realmente todo mundo que está aqui tem já um nível tem já um nível muito pra frente embora ainda não estamos em guerra calamento eu só vou dizer o seguinte mesmo fecho da notícia as partes não se entendem quando eu com o mundo não tem entendimento paga entendimento aqui não há conversa paga o dinheiro daí só vamos entender vamos entender quando eu te pagar aquilo que você meteu lá no caderno reivindicativo você está falando de quem? vale mencionar vale mencionar que o presidente da república nesse momento está nos Estados Unidos saiu do Cabo Verde para os Estados Unidos vale mencionar ou não? não quando você vem speeder no cubico eu posso falar eu tenho experiência quando você vem speeder no cubico você não para lá como? você tem que? speeder no cubico você não para lá você arreboa de caminho também não aceita não sabe a mubá está trancada a cara está trancada você não para lá é a cena que o Cota está fazendo repara é professor do ensino superior médico enfermeiro e funcionário do tribunal supremo tem mais outro speeder que não está aqui mencionado quando você tem muito babulo no cubico você não pausa lá vai beber numa banda com a tua esbrada tribunal constitucional desmente falso acórdão que anula congresso da UNITA e suspende funcionário que vazou o documento bem eu não sei se vocês chegaram a ver ali o pânico que foi criado quando o documento vazou e em seguida o tribunal constitucional apressou-se em desmentir em dizer primeiro dizer que se tratava de uma fake news e a seguir simplesmente suspender o funcionário que vazou o documento o que é que vocês acham? há aqui uma inquietação do meu lado não sei se eu estou olhando a coisa pelo mesmo ângulo se eles suspenderam o funcionário que vazou o documento é porque de fato o documento existe então por que estão a desmentir? estão a desmentir o que? essa pergunta é para ah, não é para ti não, não eu não faço parte não se preocupe eu sou do Supremo eu sou do Supremo estava quando você falou um mambo que não era para falar depois das trilhos mas é a mesma verdade falavam o mal da mana Manuela ou da mana Joaquina mas você fala igual a mana Joaquina reage não, não ninguém falou não, não falamos isso não esse mundo fala à toa é basicamente isso que aconteceu mas no fundo falaram mesmo só que bateram um miúdo, né? e a bater a criança é isso que vai acontecer aqui epa, isso é para suspender não suspendem só esse miúdo esse jovem e suspender tentamos ser modesto eles chutaram mesmo suspender nem chutaram não, esse suspender aqui é só de um couro você acha que assim vai voltar? pra mim tem que suspender também o homem da TAG tem que suspender também o homem da da Celestão foram suspensos 200 sobre a data já mas sabe o que que acontece vamos já desmentir essa notícia sabe o que que aconteceu que eu acho que eu cogito ter acontecido isso mesmo era para falar mas não era para falar agora sim, agora ele já se adiantou mas foi exatamente esse o problema é, aí é que está isso mesmo é verdade não era para anular gol era para anular numa altura como este tem razão era mais perto das eleições sim, numa altura que já não dá tempo já não está em boda você está vendo é tipo, talvez você está em um boda mas quer que tenha vergonha quer que te barra para você não entrar mas o boda daqui a um mês não está já combinando não, quando a Renata chegar vamos lhe chutar vamos deixar entrar mas te falam já aí dá trilho você também já vai travar você já se preparou já está na porta o Zeca já está aí para te barrar uma coisa é o Zeca já tem orientação para te barrar você já está preparado já, aquele vexame outra coisa é você antes de se preparar se mandar aqueles make-up não sei o que já tem os conhecimentos que vão te barrar isso é verdade não é fake news mas então estamos a chegar à conclusão que o Adalberto ainda é presidente da Unida não vai ser sim por enquanto nem aquele funcional suspenso vai ser promovido na altura não te falei não te falei essa situação que vai ocorrer não, isso é só uma presunção tua você não conhece o futuro você não sabe se isso vai acontecer ou não mas eu gosto desse termo presunção só que sempre que eu ouvi esse termo presunção vem sempre presunção de inocência não sei se estou inocente não, aqui não é de inocência eu sendo inocente tem mais de 40 anos inocente olha, o que eu acho é que o tribunal constitucional tem que pegar e fazer uma manutenção no VAR porque para toda hora anula essas anulações está certa anulações sim já estão a ser chatas também vamos verificar tem que verificar de uma vez para ver é válido ou não é porque nós também ficamos nessa dúvida e o jogo não rola as eleições são daqui a pouco sim estamos em dúvida isso está a fazer também com que a Frente Patriótica Unida fique nos balneários aquece ele vem aquecer vai preparar vamos entrar não, olha não ainda e a Bimen eles tem arma secreta só que não estão conseguindo usar e a arma daquela arma que está visível ainda não está a ser usada e daqui a pouco ganhou a esperança ganhou a Super e está estranho já foi para a perna de jogo agora estamos falando não tem que jogar de novo o Sagrado Ano quer jogar de novo se calhar pode ser também dar esse cara tem que jogar a segunda mão aquela ainda existe tem que jogar a segunda mão se calhar devemos fazer isso também nas eleições que dá duas mãos o MP lá ganha se ganhar ganha né é mais fácil falar o APN perde depois tem segunda mão tem tá esse tem x de ponto aquele x de ponto vamos segunda mão conforme no Brasil no Brasil como é que chamam lá segunda foto quando tem as eleições depois tem o segundo turno segundo turno e aqui segunda mão para tirar um desempat mesmo que você ganhou pronto de uma margem mínima agora vamos no desempat todo mundo que teve ponto pequeno que estavam atrapalhando as eleições normalmente o APN PDPA vocês estavam fazendo muita confusão esses vossos 6% menos 5% de voto saia daí agora vamos deixar só quem passou dos 30 ou quem passou dos 20 fica lá a Unita e o MP lá vamos fight ninguém acorde olha eu sempre defendi para Angola que haja eleições livres e justas e transparentes tem que ter vídeo-árbitro mas o do tribunal não está funcionando imagina das eleições já ah não vem mesmo falar quem ganhou vai lá no vídeo-árbitro vê como é que as pessoas votaram tem que ter microcâmaras e vídeo-árbitro eu acho que eu acho que para as eleições aqui funcionarem tem que ter aquela máquina do man in black tá vendo vem coloca o óculos aperta lá pá todo mundo esquece reinicia tudo porque tem boa devícia aqui Angola garante água potável a apenas 40% da sua população bem eu não sei se a vocês esses números também assustam ou se nós continuamos naquela bolinha do não são 40% é bom número porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar água mineral porque essa água potável é água mineral não é água da Epau é o que eu queria dizer 40% já está muito bom esse número 40% é muito bom mas porque tem muita gente aqui que se contenta só com a água o líquido né tem muita gente que só quer o líquido eles não precisam garantir potável façam só chegar o líquido água não aquele sumo de mungo que chega em algumas regiões de Angola não o que eu queria falar era mais ou menos nessa direção mas não sei se vou conseguir contrariar é devemos ser capazes de olhar o lado positivo da coisa está a dar só 40% de água potável mas está a dar 60% de água suja calma Angola é quem que está garantindo? calma 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 deixa a corrigir calma deixa a corrigir espera deixa a corrigir primeiro o capata depois vou te esclarecer ok não são 60% de água que tem água não ah ok porque tem pessoas que não tem água secas exato que sequer tem água exato essas mesmas agora vamos lá Angola nós estamos a falar propriamente do é pela porque a análise a análise estatística um minuto só a análise estatística nós temos que ter a amostra e segundo a reportagem a amostra ele diz 40% cada 60 ele tem que explicar os 60 50 tem água suja e 10 não tem água quer dizer tem que estar esclarecido porque temos uma amostra se lêsse as notícias saberias então é porque você não trouxe isso aqui a amostra o headline é esse apenas 40% da população tem água potável Renata headline é scream headline é scream é scream é scream é scream o capata resolve o capata vou falar daqui para a porcentagem que dizer que esses 40% que tem que está garantido a água potável não podemos esquecer que nós anunciamos na semana passada que é com restrições quer dizer que mesmo os 40% não vão ter água potável de uma vez e nem com restrição sim sim tem que combinar que você veja de quem de tirar água porque se dois ligam as torneiras ao mesmo tempo o resto do bairro não tem água então aquele por escala olha já temos água instalada em casa mas ainda temos que tirar senha você veja de quem abrir a torneira sai balo as vezes sai balo porque o vizinho não é tua vez de abrir a torneira só que ele é dar um pouco d'água não pode isso é desenvolvimento sustentável sim, sim, sim é verdade porque a água do planeta está a acabar e eu fico feliz de ver que vocês fazem parte desses 40% estamos a beber água é o que eu disse somos privilegiados eu tomo bem e tudo não, mas não te deixa enganar Renata nem sempre que serve a água no bidon é mineral vou te contar uma história e meus vizinhos no tempo do falecido quero que depois do terceiro dia ressuscitou e voltou essa mensagem é também uma aberta a funcionar já está no tempo do falecido quero antes de eu morrer os meus vizinhos procuravam quem foi fazer compra no quero e compravam o saco para quando for fazer compra na praça voltar com o saco do quero você está fazendo de água comprasse no quero tem essa cena o mesmo acontece com água mineral quando o vizinho tiver comprasse água mineral ele vai dar depois de pedir o bidon que é para ele meter água fresca da torneira e pausando na porta é acesso não se engana nós também podemos ser um desses não jogas o livro pela sua capa não jogas o bidon pela sua água multas de 50 milhões de quanzas por violações à lei da publicidade eu vou explicar porque assim como aqui no meu painel lá em casa também não devem ter percebido muito bem o que acontece é que o governo regulamenta as publicidades que são vinculadas nos órgãos todos os órgãos de comunicação certo até aqui estamos todos de acordo o que está de acordo não estamos a compreender o que está a passar de acordo não o que está a acontecer percebeu-se que existem alguns órgãos que se fazem que fazem uso de uma lei específica que prevê que tem publicidades que não são pagas eventos culturais eu sei que tem muita gente que não sabe disso eventos culturais etc têm direito a passar gratuitamente nem que seja em nota de rodapé então alguns meios estão a vincular publicidades pagas como sendo publicidades não pagas primeiro ponto segundo ponto como a internet aqui o trabalho pela internet tem crescido consideravelmente em Angola eles perceberam que existem muitos influenciadores digitais criadores de conteúdos pessoas que trabalham com a internet que têm feito publicidades pagas nos seus canais nas suas páginas e não estão a pagar o devido imposto ao governo então vai se criar uma lei para prever isso também essa publicidade na internet também e a multa para o não cumprimento vai até 50 milhões de quanzas vou explicar no maestro maestro quem fizer publicidade cobrar dinheiro e o estado não saber disso vai pagar a multa é isso todo tipo de publicidade que se faz aqui não é município só para saber de repente porque não pipocas da tia Júlia o estado tem que saber e tem que receber ou seja agora vou dar um comentário agora se fizer publicidade e o estado não saber não paga nada a ninguém porque o estado não sabe ninguém sabe ninguém estraga é verdade o que eu quero dizer agora não é piada é opinião mesmo o nosso estado copia muito calma vai já dar a tua opinião e nesses posts tem de estar identificado que é publicidade ou seja os teus consumidores as pessoas que te seguem que acompanham precisam saber que tu estás a publicitar não importa como estás a publicitar se for publicidade tens que colocar lá nem que seja uma hashtag para o pessoal saber que é publicidade vai é scream o nosso estado copia muito Renata tu vai dizer copia muito porque eles se preocupam sempre em criar multas criar punições para certas cenas que eles nem sabem como supervisionar como fiscalizar como estás a ver como eles eu duvido muito aposto 50 milhões que não temos para pagar mesmo que nós quebrei essa lei nós quem nós todos órgãos de comunicação eu pensei que você ia fazer uma aposta afinal estás a dizer que ninguém tem esses 50 milhões para pagar não temos tem órgãos que têm são deles são os órgãos deles que recebem deus deles para poder comunicarem então não vão pagar também eu gosto muito são os órgãos deles respeitem eu estou aqui a ouvir respeitem as pessoas respeitem é bom todo mundo são os órgãos deles eu pensei que quando eles apresentam isso que vão multar por 50 milhões primeiro tem o que dizer também tem o que apresentar como é que isso vai ser supervisionado e tudo mais para nós também ter cuidado para nós controlar mais do que isso eles deveriam antes de pensar em cobrar porque o nosso governo só pensa em cobrar poderiam também pensar em como a cautelar a integridade desses criadores de conteúdo queria chegar ali desprofissionalizar queria chegar ali deslegalizar como profissionais porque eles não são legalizados como profissionais queria chegar ali porque eu queria dizer eu por exemplo na qualidade de criador de conteúdo como youtuber e tudo mais Renata ao invés de cair uma publicidade do outro que não bate nem um milhão eu não vou pagar nada podem controlar nos meus vídeos mesmo eu nem gosto por vezes eu faço a publicidade sem demonstrar que a publicidade tem aquela publicidade de endereito aqui para mim é sempre a melhor eu não vou pagar nada porque o Estado nunca nunca se preocupou em criar um incentivo para isso nunca se preocupou em injetar nada nunca fez nada nem te ofereceu uma câmera nem me ofereceu se a câmera só precisa me dispensar o sítio público para eu poder gravar porque quando eu vou gravar o polícia me dá corrida me diz que não é permitido ele não é permitido onde ele também não sabe isso sempre não está do IV se desacata a autoridade desacata a autoridade é a chapada que ele te dá na casa desacata a autoridade com um objeto contundente tem isso tem também a questão servidores de internet nós não temos internet como que o criador de conteúdo vai garantir boas publicidades para então poder pagar impostos ao Estado se as pessoas que lhe consomem nem sequer têm internet direito e só veem um trechinho do vídeo de repente nós lutamos nós se matamos mas se matamos ou com a pata com a pata desculpa ou pessoa lá em casa todo mundo então eu que estou alimentando em minhas redes sociais a lutar com o net de ir de um princípio o Estado de longe do Camarim viu que deu certo quer vir comer é Michel sabe 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 aqueles business no bairro que eu estou pausando sabe os conangas como é que são pausam quando pausam no bairro que Luíque pausam a cadeira que eu falei na notícia passada que pedem o bidão do vizinho que só eu não quero enchem com água fresca e pausam tipo estou a bauli comprei água mineral sentou no bairro e de repente ele só está sentado te vê a fechar o negócio só porque te viu que é a micha dele já tem esquecido ele vai dar o toque como é aquela cota aí te dou o toque para ligar a energia dele te dou 20 mil qual é a ideia não e a ideia que eu liguei oh e a minha micha o Isis só está sentado aí mas já eu te vi aqui o estádio está tipo isso aquele michel que só olhou o bis não vai dar certo não interferiu não ajudou só lhe convivendo não guardando a outra só passasse da frente dele tem que pagar eu queria que vocês prestassem atenção o Ladilson nunca ficou tão quente e a notícia como essa não quero mais ninguém quer me falar quando é um assunto que me dói no calo eu não tenho culpa se eu tenho muitos assuntos que me doem no calo e eu começo a ter um discurso assim um pouco mais aceso um discurso contundente sim mais contundente não é para vocês levarem para o campo pessoal é isto o Ladilson está indignado é a indignação a minha maior indignação é existe lei de publicidade aqui agora esse é o tipo de coisa que eu quando ouço me vem assim aquilo na cara da boca buap Minfin rejeita pedido do primeiro de agosto de cerca de oitocentos milhões de quanzas mês para cobrir as suas despesas bem eu não sei o que é que impressiona mais aqui se é perceber teve um programa que nós falamos sobre se o primeiro de agosto era de quem quem pagava o primeiro de agosto eu acho que o cofre do Estado eu moro militarizado porque por meio ele descontava o cumbu com o Estado é assim eu acho que eu tive a precisão de ter um bocadinho de contato com esta matéria principalmente daquele posto educado do Rosado que vazou nas redes sociais o primeiro de agosto tirava tirava o cumbu ninguém dava conta agora lá a página está impedindo o primeiro de agosto tem uma música aqui na hora da verdade ninguém segura o cumbu do petro o primeiro de agosto o primeiro de agosto o primeiro de agosto o primeiro de agosto é campeão olha aí o primeiro de agosto é mexilhão mas olha não é para ficarem de todo tristes porque não deram enfim não deu os 800 milhões mas deu 500 tá errado o dagosto não apresentou onde vai todos os gastos o jogador de agosto que mais ganha tipo só ganha 4 milhões tem clube 4 milhões você fala só só pega 100 milhões 4 milhões por ano não é mês não é mensal por ano esse gasto é mensal 800 milhões mas que eu não me avisava aqui até essa notícia eu ia trazer o Man Camilo para saber quando o primeiro de agosto liga ele o Man Camilo é um militar para quem está lá em casa que me conhece que são todos vocês é o que eu quero dizer pronto teve batimento já aqui 200 milhões mas não 500 milhões com 500 milhões Renata você consegue sustentar o resto da equipa do Giro tirando o top 4 que são Sagrada Esperança Petro Dagosto e outro gol o Inter todo o resto com 500 milhões você cobra despesas mensais de todos os clubes eu acho que o Ministério das Finanças é do 1º de agosto o 1º de agosto é que é do Ministério das Finanças porque o 1º de agosto é do Estado não era era só que era da vez do Petro aí é aí é que está já afinal o derby está só jogar agora no Ministério nós estamos aqui porque 11 anos devem ver no Ministério eu também quero apanhar agora eu quero apanhar calma aí o Ministério do Interior também tem que responder boa de boca no tempo da Covid não sei o que é ah se darem tiro vamos responder com metralhadora também respondem 2 bilhões aí no item já como é Sagrada é de qual é o Ministério? Sagrada é de... de Indiana de Indiana de Indiana vocês não sabem o maestro cantou aqui as músicas do Dagosto do Petro o que é também é do... do Sagrada do Sagrada do Inter do Inter é pá-ra-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá aí é do... do Sagrada do Sagrada é tão apagando a luz mas tão abrigando a escuridão poeira da África chega à Europa e não não estamos a falar do processo migratório como é que vocês viram aqui essa situação desse a poeira do Sahara está a chegar à Europa alaranjou os céus europeus com vestígios de contaminação nuclear dos anos 80 60 mas irmão, a África não tem bomba nuclear se tem vestígio de contaminação nuclear é deles nem colocaram assim se calhar a própria bomba nuclear quem vai voltar ali saiu tem bomba de espírito e eu também estava aqui a pensar que eles não conseguiam levar uma escravo que era levar ao deserto mas acho que a África sempre foi uma poeira cuja capital política é o sumbo e a capital econômica é o Calemba II está a falar da Angola só não, a África a capital da poeira em África sumbo não, o Ceará não, sumbo e a capital econômica é o Calemba II você não viu raiva Fica para eles explica explica um salve na casa você tem que aprender da primeira a décima segunda depois foi para faculdade fazer a décima terceira quarta quinta tudo Estádio que é Duna, né? Duna, sei. Yeah, Duna, Duna. Vi no filme. Yeah. Aquele Mahamãe no Sahara. No Sahara. Ele é bastante sério. Yeah, o Nussara fala. Quando a Vem faz? Tá, vem. Eu não vou vir mentir. Ignorante aqui é a Renata. Que a pessoa... Burro não é aquele que não sabe a coisa. Burro é aquele que não quer aprender. Não, não. Porque tu sabe a coisa também. Eu perguntei se é onde. Ele tá se matando ali. É o Capata que falou. Então, mas você sabe a resposta. Porque aqui também na mesa é tipo ninguém sabe. Se calhar é isso de farte. Só calma. A Sahara fica no Egito. Não, na Tunísia. Mas fica lá em cima. Tá vendo? Ali em cima. África Blanca. Ou seja, assim. Todo mundo sabe que eu sou um humorista inteligente. Faz uma pergunta dessa. Como é que fica a minha reação? Mas que todo mundo sabe. Calma, calma aí. Olha, Capata. Todo mundo sabe. Mas que todo mundo esse que sabe que sou um humorista inteligente, Capata. Como então? Todo mundo do Sahara. Você é seu estrago. Meio, mas você não tem noção do estrago. Que você fez na minha reputação. E assim também já fizeram. Calma, calma. Calma, calma. Não, não. Não, não. Só me soltar. Eu também não sei. Eu sei que existe dezentos. Olá, Deus. Você que noticiou isso, Renata. Ignora o Capata. Ignora. Eu sou um ignorante. Renata, por favor. Ajuda aqui. Não, a culpa também está me enrolando. Essa poeira já está há quanto tempo aí para a roupa? Só para saber quando é que fizeram a datação por carbono para saber que essa poeira tem vestido dos anos 60. E a vida foi a semana passada. E você também, ao invés de pegar poeira do deserto do Namíbe, foi-se buscar o mundo do Sahara. Vamos falar, mambo, não. Gosto também, notícias muito longas. Já, foi longa também, foi à toa. Isso é para parecer internacional. Ver a contaminação nuclear. Isso é o quê? Não, isso também é uma gajosa. Calma, calma. A Renata vai atingir o orgasmo. Como então você? Contaminação nuclear é o quê? Sim. Está a ver as bombas que explodiram. Contaminaram. Mas no Sahara? Que bomba nuclear nos anos 60. Colocaram embaixo da terra, estúpido. Ou aquilo explodiu e a poeira até agora ainda não baixou. Não explodiu. Não, explodiu. Não explodiu, não explodiu. Agora o vento veio e disse, Ê, esses resquícios das explosões que houve anteriormente voltam para a Europa. E as poeiras estão a voltar para a Europa. Está bom. Diretamente para a Ucrânia. Eu quando vi essa notícia, eu só pensei, Fogo, ainda bem que lá de o senhor maestro já estão cá. Porque eu falava que eles é que levaram a poeira, se sacudiram. Chegaram no aeroporto, se sacudiram. Deixaram a poeira toda lá em Portugal. Ainda bem. Ainda bem. A parte boa do setor dica é que lá em casa está, perceber que nós já fomos, já viajamos. E em minha defesa, quero dizer também para o pessoal do português, senão podem também depois querem me barrar quando eu tiver para voltar. Não se preocupem que eu não trago nada. Eu só venho aí buscar cerveja. TAG desmente suspensão dos 200 funcionários e fala em mandá-los para a reforma. Será que é basicamente a mesma coisa? O que é que vocês acham? Tem 200 funcionários da TAG que já têm idade de ir para a reforma? Isso diz muito sobre a TAG, não? Epá, isso diz muito sobre a TAG. Diz que a TAG, de fato, está inclusa no mercado nacional. Não nos abandonou. Está a se fazer sentir como uma empresa angolana. Porque 200 funcionários em idade de reforma, quer dizer que 200 funcionários foram admitidos muito cedo. Porque eu acredito que nesse meio tem jovens. Manda em lista a TAG caso queiram desmentir alguma coisa. Vamos ver, vamos encontrar pessoas de 30, pessoas de 40. Que também não é mau. Não quer dizer que não estejam em idade de reforma. Se calhar, entraram cedo como aqueles funcionários que estavam no Ministério das Finanças com 10 anos. Tinha funcionário da Sodangô com 15 anos. Se calhar também na TAG teve esses casos. Então com 40, 30 estão em idade de reforma e vão para casa. Eu acho que a TAG tem a ilusão. Empregou muita gente agora, Davi. Ah, não. Desapego. 200 funcionários. Está vendo? Quando você compra boas de mambo, depois vai vender. Em vez de falar, vende. Fala desapego. Não, não. Não vai ao nome de desapego. É despachar mesmo. Está mal despachar. Então a TAG está a despachar 200 funcionários. Está vendo? Quando tapam uma coisa. Está vendo? Tapam, sim. Você fala. Eh, moça. Eu já estava para perguntar. Quem é esse copo? Está vendo? Se não fizessem a denúncia antes relativamente à TAG, hoje a TAG não ia aparecer a desmentir e a dizer que alguns vão para a reforma. Se não se fizesse, ia estar tudo tranquilo. Tudo bem. Mesmo só. É só isso que ia acontecer. TAG. Mas então demonstra que a TAG tem ali algum interesse, do fato, em se manter firme, né? Como a companhia de bandeira que é. E essa privatização? Vocês acham que acontece ou não acontece? Eu acho que isso é viagem. É viagem. Aqui ele é biolo novo. Não quero é meter os niggas que não estão lá no cojo. Está vendo? Quando você tem pouco dinheiro, quer ir beber. Então você vai excluir, está vendo? Escolhe todos brados aqui para o bazar. Mas você arranja de uma maneira. Não pode falar na cara dos outros. Que só vai levar o ladinho, sou eu com a pata. Você fala, epa. É, nossa, mesmo não está me fazendo nada. Mas estamos só aí na tia Joana. Que naquela hora me chamou e disse que tem um recado, uma cena para dar na minha velha. E aí, estou só com o cojo do capa. Afinar, estás aí. Desculpa. Para, deixar outros caminhos. Cogito eu ser esta a intenção da TAG. Eu acho que essa privatização, de fato, acontece. Não acho que aconteça antes das eleições. Mas eu acho que vai acontecer a privatização da TAG. E torço para que mais empresas nacionais sejam privatizadas, né? falo da Uniteu, falo da Sonangol, falo da TPA. TPA não, é uma empresa. Mas, tipo, eu espero que todas as outras empresas estejam, tenham o mesmo comportamento da TAG. Quando saia qualquer polêmica, qualquer notícia, saiam mesmo ao público. Sempre a desmentir, sempre a confirmar, sempre a aceitar, para dizer alguma coisa. Através, tipo, o Tribunal Constitucional, que suspenderam o funcionário, que vazou o documento, mas está dizendo que é falso. Primeiro eles vieram falar alguma coisa. Primeiro, fala alguma coisa. Foda-se, fala à toa. Sabe? À toa, mas fala. Sabe como é que o chefe máximo dessa questão da TAG desmentiu essa notícia? O Júnior chegou e ele perguntou. Você vai despedir 200 trabalhadores? Eu falo, ri. Esses 200 trabalhadores são minha paixão, ternura, não sei lá, loucura, no seu calo, da praia, vestir mágoa, a vida. Ele não é o chefe da TAG. Ah, não, não. Mas, tá, que, pá, se calhar devemos, também, na vez, esclarecer aquele assunto aí, como é que fica das viagens, que você compra o billete para o sul, vai parar na Holanda, a gente, sei lá, quero saber se ainda continua. E este foi o Só Para Saber. Vocês já sabem, a luta é contínua, mas não, porque a batalha do Cuito com a Naval já acabou, mas a vitória, hum, ainda não acertamos.